Oi, tudo bem? Eu espero que seja tudo bem com vocês. O vídeo hoje é especial para quem faz vídeos para o YouTube ou tira fotos, para quem gosta de fotos fofas, vídeos fofos e eu vou ensinar como é que eu tenho vários cenários gastando super pouco. Vocês com certeza já viram vídeos meus nesse fundo, também já viram vídeos naquele fundo colorido que é o que eu comecei esse vídeo, além de verem vídeos em outros cenários que são cenários da minha casa. Tenho papel de parede no meu quarto, tenho um cantinho aqui na sala que eu gravo, mas esses aqui são os melhores cenários porque cada um custou menos de 10 reais. Então assim, vai depender um pouquinho da sua cidade, mas não passa, não passa mesmo de 15 reais cada cenário. Não precisa comprar papel de parede, não precisa ter uma parede falsa, não precisa decorar cada parede de um cômodo de uma cor, é super fácil e vocês vão adorar a ideia. Bom, já vou adiantar e contar como é que eu faço, mas eu também filmei colocando só para vocês terem uma ideia de quão fácil é. E o que você vai precisar é de tecido com a estampa que você quer e fita crepe. Eu gosto dessa mais larga, mas eu já usei várias vezes a fina e dá certo. Então se você não achar a larga, onde você mora ou enfim, na papelaria que você frequenta, a fina dá certinho. Também tem a fita dupla face que daria certo, mas ela pode descascar a parede. A crepe eu acho que é a mais segura para isso. Quanto ao tecido, eu prefiro o TNT, esse que eu acabei de mostrar é TNT, é TNT estampado, TNT é um tecido bem fino para quem não conhece, quase transparente. A minha parede é branca, então dá super certo mesmo sendo transparente. Esse que está aqui no fundo também é TNT. Esse aqui eu comprei para minha amiga Wênia, eu vou mandar para ela, é bem delicado, também é um TNT. E esse daqui é um outro tecido que eu não me lembro o nome. Eu fui na loja de tecido da minha cidade e fiquei olhando lá as estampas até achar uma que eu gostasse. Então não tem segredo, é só cortar a fita, centralizar o pano, né? Posicionar ele e colocar a fita. Se o seu tecido for bem pesado, você pode precisar de mais pedaços de fita ou se você usar a fita mais estreita também, você vai precisar de mais pedaços. Coloque também alguns pedaços na lateral que é para garantir que se bater algum vento não vai ficar ponta voando. Para vocês terem uma noção, ali tem uma almofada que é onde eu sento para gravar e aí para não ficar aparecendo na lateral do meu vídeo, né? A parte sem pano, eu mexo aqui no zoom, minha câmera regula o zoom aqui, né? Na verdade a abertura dela, enfim, eu chamo de zoom, não sei se é o nome correto. Eu mexo aqui, mas sempre sentada lá já, porque aí eu controlo o enquadramento que eu quero. Eu vou sentar lá e vou mostrar o enquadramento para vocês. E aí fica assim o meu fundo, eu posso regular, vou regular aqui para vocês verem, ó. Se eu abrir muito, apareceu aqui no cantinho, né? Mas aí eu fecho um pouquinho para não aparecer nada e eu posso movimentar o meu corpo. Então eu posso arredar para trás, se eu quiser que apareça mais de mim, ou para frente, se eu quiser que apareça menos. E também posso movimentar a câmera para calcular direitinho como é que vai ficar esse enquadramento e não deixar nada aparecendo. Três truques sobre o tecido. Primeiro, escolha um tecido que não amasse muito. Se você pegar tecido, o tecido mesmo, ele pode amassar. Então um tecido que não realça tanto amassado é melhor. Segundo truque, não pegue tecidos que podem refletir o brilho. Eu achei TNT, que chama TNT laminado. E ele tem uma película de plástico por cima. Mas se eu colocar uma luz extra, agora eu estou usando só luz natural. Mas se eu colocar uma lâmpada, ele vai refletir por causa do laminado, do efeito brilhante dele. Então evite tecidos que tenham uma camada de brilho, porque pode ficar refletindo a luz e aí não vai ser tão legal no seu vídeo. E o terceiro truque sobre o tecido é, mede a sua parede, o seu enquadramento que você costuma usar, para saber a medida que você compra. Esse que eu estou usando aqui agora tem 1,40 de largura. Praticamente todos os tecidos têm 1,40 de largura. E aí quando eu fui comprar, eu pedi para a moça cortar 1,40. Então eu tenho um quadrado de 1,40 por 1,40, mas não tem segredo. O segredo é, comprou pan, colocou na parede, filmou. Então você pode gravar na garagem, na sala, igual eu estou fazendo, até do lado de fora da sua casa, se você quiser, para aproveitar a melhor iluminação que você tem disponível aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que sirva de ajuda. Se sirva de ajuda para uma pessoa, eu vou ficar muito feliz, mas se ajudar mais pessoas, eu vou ficar mais feliz ainda. Clica no gostei, me ajuda a divulgar esse vídeo e ajudar todo mundo que não pode gastar muito em cenário, a ter cenários variados, fofinhos, enfim, como a imaginação e a loja de tecidos permitir. Porque barato é, então todo mundo pode fazer. Se vocês quiserem mais vídeos com dicas para quem grava, para quem gosta de tirar fotos ou de filmar, me falem que eu posso fazer mais vídeos assim, eu faço muitas gambiarras, então muita coisa pode ajudar vocês. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque vai ser um prazer te ter aqui comigo. Um beijão e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!